Oi, meu nome é Leihara, esse é o meu tréssimo show do Luan e o primeiro da Maria. A gente chegou aqui, era 5h20 da manhã, naquele frio que estava, para conseguir ficar bem pertinho e tentar que o Luan note ela, porque a Maria tem 4 anos e ela é muito fã do Luan, ela é apaixonada também, igual eu e meu marido, e a gente está na esperança que o Luan chame ela para cantar uma música, para dar um oi para ela, e é isso.